A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, certo? Não, pelo menos para um militar japonês que só acreditou que a Segunda Guerra Mundial terminou cerca de 30 anos depois. Eu sou Thiago Gomidi e essa história de resistência você vai conhecer a partir de agora. Gente, finalzinho de 1944, comecinho de 1945, ou seja, as luzes da Segunda Guerra Mundial já estavam sendo apagadas quando um grupo de militares japoneses foi enviado para as Filipinas para conter qualquer tipo de avanço dos inimigos, leia-se, dos Estados Unidos. Um dos líderes desse grupo era o seu Onoda. E esse grupo, gente, passou um perrengue na selva filipina, que você não tem noção. Fome, doenças, enfrentaram vizinhos para conseguir comer e, claro, a falta de comunicação. A guerra acabou e eles não foram avisados. Ou melhor, o governo japonês até tentou avisar, enviou aviões, lançou filipetas, mandou guias, mas aquele grupo não acreditava. O seu Onoda, principalmente, defendia que podia ser uma ação dos Estados Unidos para poder desestabilizar o grupo. Não vamos resistir, gente! Passaram-se os anos, foram morrendo os amigos, foram morrendo os colegas. E o último dos moicanos foi o seu Onoda. O seu Onoda só acreditou que a Segunda Guerra Mundial acabou cerca de 30 anos depois, quando o líder, quando o cara que o enviou para a sua emissão foi lá e disse olha, seu Onoda, seu Onoda, a Segunda Guerra Mundial acabou, seu Onoda. Você está livre. Seu Onoda, então, entregou granadas, rifles, munições e uma espada. A espada foi até dada ao presidente das Filipinas. Depois disso daí, o seu Onoda voltou para o Japão como um herói, né? Como um herói da resistência. Mas aí ele encontrou um Japão tão diferente, foi parar no bairro da Liberdade, em São Paulo e depois foi para o Mato Grosso do Sul cuidar de gado. Grande Seu Onoda, grande figura. Se você gostou dessa história, curta, compartilha, comenta. Eu respondo rapidamente, eu prometo. Semana que vem tem mais um vídeo exclusivo para você aqui no Tá Na História, em parceria com Catraca Livre. Valeu.